Uma legislatura depois e o presidente Jair Bolsonaro está fazendo bosta Nem o Temer pagou tanto leite condensado quanto o Bolsonaro Aquele que ia acabar com a Vanessa da Mata Aquele que ia acabar com o Toma lá da cá Ele acabou com o Toma lá da cá Agora o que a gente tem é o Toma no cu, Toma no cu Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? É na mão! Vou mudar o desenho de ronig Azilha xifone Sei que as minhas chances são remotas A minha chance só não é menor do que meu pau E se tornou íntimo de Dias Toffoli Que ele chamava de advogado do PT Hoje chama de meu gostão Passou dois anos de mandato E até agora o que a gente tem é dois anos de mandato Mas não tem nenhuma reforma aprovada em plenário Não tem nenhuma privatização aprovada em plenário Pra mostrar o quanto Bolsonaro não é nada mais do que um Tchutchuca do Centrão Tchutchuca Vem aqui pro seu tigão Se estão incomodados me processa E ganha na justiça Eu sei que não tem cúlho pra isso Tem cúlho pra ficar falando na internet Chega no plenário É tudo Muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar Porque não tenho anos Hoje votam num réu Ou eu Que estará fora da linha sucessória Não por falta de idade Mas por falta de vergonha na cara Trouxe minha TV aqui porque ela tá maldiçoada Ela só tá pegando a Globo Sai demônio E o deputado Eduardo Bolsonaro que grita no fundo Parece uma gazela Mas quando lhe chamei em debate Fugiu Com seus seguranças da polícia federal E aí Duduzinho Chega aqui pra debater comigo A mimir Parafraseando O doutor Ulisses Eu não sou o candidato vitorioso Eu sou o candidato bonitão Prefiro perder uma eleição Do que perder duas eleições Peço licença Não costumo fazer isso Na verdade É a primeira vez Que faço nessa tribuna Obrigado presidente Obrigado